Tudo grava Brasil por aí. Hoje é sábado, véspera de Páscoa e nós estamos indo lá no sítio do Thiago. A gente vai fazer uma gravação por lá da área que ele vai fazer umas inovações lá e a Sud. Acompanha a gente por aí. Daqui a pouco a gente chega lá então. A gente está seguindo aqui pelo GPS para localizar a área aqui, o lugar que ele está, que eu nunca fui lá. Vamos aqui, ó. Em 300 metros, seu destino estará à direita. Agora a estrada de terra aqui. Se o destino está à direita. Ah, chegamos aqui. Então roda a vinheta e vamos para a gravação. Música 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 Música